Eu procuro e não encontro Mulher vulgar, você entra nos meus sonhos Mulher bandida, se acabou com a minha vida A solidão só machuca o meu coração Eu louco nas calçadas, vindo na contramão Cigana moradeira, você mexeu com mim Esse seu olhar mordeiro mexeu com o coração Eu estou em desespero, perdido na solidão Cigana moradeira, não brincar comigo não Não brincar comigo não Cá, onde é você? Eu procuro e não encontro Mulher vulgar, você entra nos meus sonhos Mulher bandida, se acabou com a minha vida A solidão só machuca o meu coração Eu louco nas calçadas, vindo na contramão Cigana moradeira, você mexeu com mim Esse seu olhar mordeiro mexeu com o coração Eu estou em desespero, perdido na solidão Cigana moradeira, não brincar comigo não 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 Não brincar comigo não